Olá amigos, vamos à demonstração de mais uma pasta de ritmo, e desta vez, a Ritmo 100% Trio Parada Dura, é uma pasta que vem com ótimos ritmos produzidos, ritmos com qualidade, que eu mesmo faço, então você pode adquirir, com certeza, você vai poder usar todos os ritmos, é uma pasta que vem com 20 ritmos, cada uma tem um nome, referente a uma música, mas é claro que você não vai apenas poder usar só para aquela música, esses ritmos você pode usar para outros, porque acaba sendo tudo meio parecido depois, Trio Parada Dura usa muitos ritmos, muitas Guaranha, Valsa, enfim, ritmos que são parecidos, então você pode usar esses ritmos para as outras músicas também, mas porém esses 20 ritmos são feitos exclusivos para essas 20 músicas que a gente vai demonstrar agora a seguir, e então você pode adquirir essa pasta com a gente, entrando em contato pelo WhatsApp, que está sempre na descrição do vídeo, e aí a gente envia para você, com certeza. Eu tenho essa pasta, a gente tem uma versão sampleada, e também tenho uma versão mais simples para outros teclados mais antigos, da Yamaha, teclado que não aceita sample, mas a gente tem para qualquer modelo de teclado em Yamaha, certo? Se você quiser adquirir como sample junto, a gente tem também um pacote, que vem nos ritmos, mas o pack de sample, o sample, para quem não sabe, o sample são timbres, timbres de acordeão, timbres, e aí vem a bateria, vem o contrabaixo, vem a guitarra, vem todos os timbres, para você poder usar, tanto o próprio ritmo vai usar esses instrumentos para modificar o som, para que é um som totalmente diferente, muito melhor, uma qualidade excelente, né? E além disso você usa os timbres para solar, tem um acordeão toda skin, escandale, juliette, enfim, né? Várias opções aí para você poder tocar, não só a música de preparadura, mas qualquer música também você pode usar, né? Então, é muito fácil você adquirir com a gente, tá bom? Você pode adquirir, e também lembrando, né, que a gente também vende teclados e Yamaha, tá? Se você quiser comprar teclados, a gente também tem à disposição, é só entrar em contato que a gente passa valores, tudo certinho, ok? Mas agora, a seguir, assistam a demonstração, essa nova pasta de ritmos, 100% Trio Parada Dura. Esse, então, é a seita que dói menos, né? Agora tem aqui as andorinhas, né? As andorinhas, vamos lá. Barco de papel. Blusa vermelha. Blusa vermelha. Sempre lembrando que você tem que, pode usar aqui, ó, A, B, C e D, né? Para os teclados que tem A, B, C e D, você sempre escolhe qual é a melhor opção aqui, tá? Teclados que tem só A e B, a gente já selecionou as melhores opções para os teclados que tem só A e B, né? Se você tem um teclado mais antigo, que só tem o lado A e B, então, a gente tem programado para o teu teclado também, ok? Vamos lá. A dama de vermelho. Espinho na cama. Homem de pedra. Ok, carro e a faculdade. Por que você não passa lá? Telefone mudo. Lembrando que tem algumas que tem introdução nessa música. Não todas elas, mas muitas músicas tem introdução. Você pode até usar, se você quiser, né? Senão você pode usar normal, né? Pode usar ou pode fazer normal, né? É, legal. Último adeus. Legal. E tem umas que eu não cheguei a tocar, que eu não lembro as introduções de todas elas também, né? Mas eu vou falando os nomes aqui para vocês saberem. Eu tenho Passe Livre, Me Mata de uma Vez. Aí eu tenho aqui três ritmos de Guarânia, que são, está escrito Guarânia 1, Guarânia 2 e Guarânia 3. Porque o Trio Paradura usa muita Guarânia. Então, essas três eu coloquei, elas são meio padrão assim, tá? Você pode usar para as outras músicas do Trio Paradura. Essas que tem aqui com os nomes, né? Também você não vai usar só para aquelas músicas. Muitos ritmos, você pode, com esses ritmos, você pode usar para muita música, né? Então, essas Guarânia são uma Guarânia padrão, que maioria, acelerando ou diminuindo o tempo, você vai conseguir encaixar em outras que não estão aqui, tá bom? Estrela de Ouro. O que mais tem aqui? Cruz Pesada. Cordão de Ouro. Vamos lá. Avião das Nove. Arapuca e Quebra Tupete. Então, esses são todos os 20 ritmos que tem nessa pasta, tá? Eu já mostrei vários aqui. São 20 ritmos, bem legal, tá? E que você pode adquirir. Todos eles funcionam perfeitamente. Você não vai ter um ritmo que você não vai poder usar. Todos eles são legais, como eu já falei antes, né? E, com certeza, você vai gostar muito e serve para qualquer teclado. Aqui eu estou fazendo demonstração no teclado 670, mas ele está sampleado, tá? O ritmo sampleado vem com timbres junto, né? Se você quiser adquirir o pack de sample também, daí você pode comprar os ritmos com o sample. Caso você queira, para os teclados mais inferior, que não aceita samples, nós temos ele programado. Ritmo com ótima qualidade também, né? Para os teclados inferiores, tá bom? Então, todo teclado Yamaha, a gente tem ele programado para qualquer um dos teclados Yamaha. Você pode adquirir que vai funcionar com certeza e com bastante qualidade também. Ok, gente? Então, esta é a demonstração dos ritmos 100% trio parada dura. Tchau, tchau.